A novidade é que agora o YouTube, por me chamar pra ser parceiro, acrescentou aqui, ó. Seja membro. Amém? O que é ser membro? Ser membro é ser um ofertante da live. Tá vendo? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Aqui, ser um ofertante, tá? Seja membro deste canal, Mensageiro Nelson Oliveira. Você, ao ser membro, você vai ofertar R$2,99 por mês. E esse dinheiro vai somar a oferta que os irmãos já mandam quando assistem as propagandas, quando ofertam na live, tá bom? Aí, quem é membro vai ter umas figurinhas diferentes, uns emojis aqui que a gente colocou, tá bom? E vai ter acesso a alguns vídeos diferentes, tá bom? Então, os irmãos que sempre ofertam na live, quiserem fazer parte aí deste movimento, estão convidados a serem membros do canal. Tá bom, queridos irmãos? Vocês sendo membro, vão ajudar a gente a abençoar mais irmãos aí, mais igrejas, mais locais. Ó, irmão José Cláudio, deixa eu ver aqui, está falando o que é aqui. Arrebatamento da igreja tribunal.